Samba Lela Samba Lela tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba Lela precisava É de umas boas lambadas Samba, samba, samba Lela Samba, samba, samba Lela Samba, samba, samba Lela Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Como é que se namora? Põe o lencinho no bolso Deixa a pontinha de fora Samba, samba, samba Lela Samba, samba, samba Lela Samba, samba, samba Lela Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Como é que se cozinha? Põe a panela no fogo E vai conversar com a vizinha E vai conversar com a vizinha Samba, samba, samba Lela Samba, samba, samba Lela Samba, samba, samba Lela Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia formosa Digo adeus, vou-me embora